A essência perversa dessa proposta de reforma permanece. Eu fico pensando como educador, como professor, obrigar um professor que tem 10, 12, às vezes 15 aulas num dia, num país tão desigual como o nosso. Qualquer um que tem um filho sabe o quanto é difícil educar uma criança, mas uma professora de ensino fundamental tem 30, 40 crianças. Imposto sobre fortunas, imposto sobre herança, redução dos benefícios. As petroleiras deve ser o pontapé inicial, taxar imposto de renda. O projeto de nação, que é o sonho, e muitos sonham, infelizmente, está longe de ser sonhado por um governo constituído numa perspectiva fascista e de destruição da nossa soberania. Sr. Relator, Sr. Presidente, primeiro quero parabenizar o trabalho de V. Exª no relatório. Como já foi afirmado diversas vezes, o trabalho de relator é um pouco inglório porque não é a vontade de V. Exª, o acordo que é feito é o possível. Política é aquilo que a gente pode e não é exatamente aquilo que a gente quer. E quero começar só pontuando algumas discordâncias em relação ao relatório para, no final, defender as concordâncias, mas tenho certeza de que boa parte disso que vou criticar também é a vontade, é a convicção de V. Exª, mas que não pode ser expressada em razão de não haver maioria suficiente na Casa para aprovar um relatório nesse sentido. A primeira questão é dos estados e municípios. Acredito que deveriam, sim, estar incluídos na reforma previdenciária. Os estados estão mais quebrados que a União, os municípios estão mais quebrados que a União. Muito em breve vai faltar recurso para serviços básicos. Em muitos estados já falta, já tem parcelamento, já tem atraso, já tem congelamento de salário. E, portanto, acredito que seria fundamental. E faço um apelo aos colegas para que a gente ainda inclua, na reforma previdenciária, os estados e municípios. O outro ponto é a manutenção, e isso não é modificação do relatório, mas a manutenção do texto enviado pelo governo, do pedágio de 30% para os parlamentares. Na regra de transição, nós estamos definindo um pedágio de 50% para o regime geral e de 100% para o regime próprio dos servidores públicos. Eu acho que o recado que se passa para a sociedade é péssimo, quando nós estabelecemos para nós mesmos parlamentares um pedágio menor do que os trabalhadores da iniciativa privada ou do que do funcionalismo público. Eu acho que, no mínimo, o nosso pedágio deveria ser de 100% igual ao dos servidores públicos para nós demonstrarmos que a reforma começa pelo parlamento, o exemplo começa pelo parlamento. A capitalização é outro ponto que, lamento que tenha sido retirado, mas existe compromisso dos líderes e do presidente da casa de ser discutido no próximo semestre. Apresentei emenda nesse sentido e vou continuar militando para que nós tenhamos um novo sistema para as novas gerações de capitalização. Não vou entrar mais uma vez, já entrei diversas vezes no plenário na questão do terraplanismo contábil, que diz que não existe déficit previdenciário no tal relatório da CPI, que diz que não tem déficit, mas ao mesmo tempo não demonstra qual é o número de superávit, para onde é que foi esse superávit, afinal, se não houve déficit, para onde é que o governo Dilma enviou esse dinheiro de superávit, que não foi demonstrado no relatório em nenhum momento, nenhum número sob superávit. Outro ponto também é de que o governo só tem esse projeto. Eu tenho várias críticas que são públicas a se fazer ao governo, mas dizer que o governo só tem esse projeto é malcaratismo, é ignorância, porque o ponto é que mesmo o governo Lula também iniciou de frente, utilizando seu capital político de recém-eleito para promover uma reforma previdenciária. E é exatamente a mesma coisa que o presidente Jair Bolsonaro tem feito agora. E existem diversas outras reformas já encaminhadas. Foi criticado aqui a questão das desonerações fiscais. Muito provavelmente o parlamentar, além de não ter lido a reforma previdenciária, também não leu o texto que tramita e foi aprovado na CCJ da reforma tributária, que acaba com essas renúncias fiscais, que efetivamente unifica os impostos, simplifica os impostos, que é a próxima reforma a ser debatida dentro desse parlamento. Outro ponto também, muitas histórias emocionantes, muitas anedotas, argumentos anedotos que são utilizados aqui, mas a professora, o professor pobrezinho, que tem 50 alunos na sala e que vai trabalhar 24 horas por dia e vai morrer, sem apresentar absolutamente nenhum dado, só uma anedota, só uma historinha que no fato não se demonstra real. A mesma coisa era feita também quando o ministro Paulo Guedes veio aqui e foi contar a história de que vai faltar só um mês para a mocinha da esquina da merceria lá de casa se aposentar e eu tive que falar para ela, olhar nos olhos dela e falar que com a reforma ela vai ter que trabalhar mais 10 anos, mais 15 anos, que é absolutamente mentiroso, porque nós sabemos que tem um período de dois anos de transição no regime geral para os trabalhadores da iniciativa privada. Ouvir aqui também, tive a infelicidade de ouvir uma taxação de imposto de renda. Eu não sei qual instituto jurídico seria utilizado para implementar essa ideia, porque o imposto já é o imposto de renda e você taxaria sobre aquilo que você já taxou da renda, então me parece um pouco incongruente a ideia de certos parlamentares nesse sentido. E falam muito também, coisa de banqueiro, de capital financeiro, mas foi revelado recentemente que certo líder de partido socialista tem mais de um milhão de reais investido em bancos. Então eu acho que quando esse argumento é utilizado e quando chamam o ministro Paulo Guedes de banqueiro, é mais por inveja, porque esse parlamentar não queria ser socialista e queria ser banqueiro, do que uma crítica propriamente dita. Obrigado, presidente.